Música Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre o amor. Interessante como Jesus fala sobre o amor, quando ele refere-se, quando nós amamos Deus, a prova desse amor a Deus é a prova primeiramente do nosso amor pelas pessoas mais perto de nós. Amor pela nossa família, amor pelas pessoas com quem nós trabalhamos, estudamos, colaboramos, estamos no ministério com elas. É interessante isso. Quando Jesus coloca uma linha assim, sabe, muito quando fala-se de amor aqui, nesse sentido aqui, vertical, precisamos, primeiramente, quando se fala de amor horizontal, ele nasce na vertical, amor a Deus, amor ao próximo. Mas a evidência deste amor a Deus é quando eu estou exercendo ele amor aqui, nessa maneira aqui, nesse sentido aqui, com as pessoas. Ele fala isso bem claro, quando ele fala no mandamento do pra vocês, que vocês amem as pessoas. Porque as pessoas vão conhecer vocês como sendo meus discípulos, se vocês terem amor um pelos outros. É interessante como Jesus coloca isso. E nós temos que amar não somente as pessoas próximas, mas especialmente aqueles que estão longe de Deus, perdidos, sem conhecimento de Deus, porque esses estão sempre no coração de Deus. Tem um pensamento que eu amo muito, que fala assim, que quando a gente se aproxima de Deus, ao nosso amor a Ele, a intensidade ao amor pelos perdidos, também aumenta. Porque o amor pelos perdidos está sempre no coração de Deus. Então, quanto mais eu chego perto dEle, mais intensifica essa preocupação. Se eu tenho o coração de Deus, o amor que Ele tem, que Ele quer derramar sobre mim, é o amor também que vai para as pessoas. E é isso que Deus está falando conosco, concernente, o amor. Porque se a gente não cuidar, o amor se torna algo egoísta. E o amor não é algo egoísta. O amor, na sua essência, Ele doa. Porque Deus amou tanto a gente, Ele deu, Ele doou o Seu único Filho, Jesus. Então, é isso que Deus está falando conosco hoje. Olha primeiro a Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre multidões de pecados. Ele está falando, o amor releva falhas, maldades, coisas que foram feitas contra você. Quando você tem amor intenso no teu coração, esse amor intenso te capacita, te dá capacidade, capacidade, te dá força para você relevar. E se relevar é perdoar quem te ferir. Mas para fazer isso, temos que ter esse amor, esse tipo de amor que está descrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Tem de amor, acima de tudo, tem de amor intenso. E Jesus está falando desse amor, a importância de tê-los. E esse amor ele tinha. Olha Lucas, capítulo 10, Fernão 19. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele amava. Inclusive, aqui, em outras passagens, como Lucas, capítulo 15, Jesus foi grandemente criticado pelo seu tempo que ele gastava com as pessoas que não eram do círculo religioso. Ele passava tempo com pessoas que eram fora daquele círculo, que as pessoas chamavam dos pecadores, aquelas pessoas que estavam marginalizadas pela sociedade, pelo seu erro, pela prostituição, pelo pecado. Por pecados, quem sabe, de hábitos e de vícios. E essas pessoas, então, eram excluídas. Jesus comia com elas, jantava com elas, andava com elas. Jesus nunca excluiu aqueles que não eram do seu círculo. Ah, você não é do meu panelinho. Nunca. Pelo contrário, ele saía do círculo dele, que eram os discípulos, para almoçar, jantar, pernoitar. Ora, Zaqueu não era do círculo religioso ali. Ele era um homem que agia de uma extrema... Ele era corrupto. Ele era um homem que agia com uma atitude maldosa. Ele roubava os outros. E Jesus fez questão de dormir na casa dele, comer na mesa dele, para trazer salvação para ele. Então, esse amor é o amor que Jesus está falando aqui, que ele quer frutificar nas nossas vidas. Amor pelo próximo. Mas amor que desemboca em atitudes e ações pelo próximo. E Jesus está falando sobre este amor. Porque ele viveu esse amor quando ele andava aqui na terra com as pessoas. Ele não ficava preso a um círculo, a um grupinho. O amor dele sempre batia muito pelas pessoas justamente que não eram daquele círculo, que estavam longe dele, que não conheciam o amor dele. Esse, ele queria trazer para perto. Pense nisso hoje. Essa é a palavra que Deus quer que você haja sobre ela. O amor dele no teu coração. Tem uma palavra também que está no Antigo Testamento que fala sobre amor. O Antigo Testamento está cheio, novo e antigo. mas olha o que diz Jeremias capítulo 31, versículo 3. O profeta inspirado por Deus fala, Deus fala através dele, com amor eterno eu te amei e com bondade eu te atraí a mim, Jesus Senhor. O amor por Deus sempre foi eterno. E é esse amor que ele quer trabalhar, que ele quer frutificar, que ele quer desenvolver. a medida que eu ando com ele, que eu me rendo a ele, que eu passo tempo na presença dele, que eu me submeto a ele, que eu obedeço a ele, que eu amo ele. Esse amor, que é o amor de Deus, o fruto chamado amor, o fruto do Espírito Santo, o fruto de Jesus, o caráter dele, a personalidade dele, vai se tornando a minha também. Mas eu tenho que passar tempo com Deus, entrar na presença de Jesus, estar com ele, estar conectada na videira. É da videira que vem o fruto. O ramo não produz o fruto só, ele tem que estar conectado naquela videira para produzir o fruto. Nós temos que estar conectados em Jesus para produzir amor, amor pelo próximo, amor a Deus, amor para as pessoas que não são tão amáveis. E é isso que Jesus fazia. Não é só quem era bonzinho, não, quem correspondia a ele, quem tratava ele bem. Não, Jesus amava aqueles que não o amavam, aqueles que não queriam vê-lo. E hoje ele continua amando. Amém? E isso é tão importante nós entendermos. Eu gostaria de voltar ao pensamento inicial que nós falamos que o amor é forjado em momentos também de adversidade. Porque o fruto do Espírito Santo que Paulo estava pregando para aquela igreja problemática, aquele fruto foi forjado na vida de Paulo, não como estava tudo indo bem, quando Paulo estava sendo perseguido, quando Paulo estava sendo afrontado, quando Paulo estava sendo quase que morto, quando Paulo estava ali, sabe, fazendo, trabalhando, em momentos de dor, de adversidade, Deus estava desenvolvendo no caráter de Paulo esse fruto. E é assim conosco também. inclusive o amor também é aperfeiçoado em nós, forjado em nós, desenvolvido em nós, em meio aos problemas e adversidades que nós passamos. Porque a Bíblia que eu leio diz isso. Você quer ver uma prova disso? É só você abrir tua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios que fala sobre o amor diz o seguinte, vamos começar lendo aqui no versículo 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se gloria, não se acha, não se ensoberbece, não se ufana. Mas interessante aqui no versículo 7 é que diz pra nós muitas vezes aqui, a gente pode entender que o amor é desenvolvido em momentos de dor. Porque, olha o que ele fala sobre o amor aqui, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Olha esses verbos, crer, esperar, suportar e sofrer. você acha que o amor nesse momento está sendo uma coisa prazerosa, gostosa, que delícia, não. Esses verbos estão demonstrando prazer, alegria. Estão dizendo que o amor está de pé, mais firme do que nunca, atuante, frutífero, em meio a essa espera, em meio a esse sofrimento, em meio a essa espera, a essa fé sendo forjada, em meio a esse momento que está lá suportando. Está dizendo então que esse amor de Deus está sendo trabalhado, desenvolvido, desenvolvido, frutificado em meio a isso. em meio a dor, a adversidade, problemas, traições, afrontas, mentiras, enganos, o amor tudo suporta. Você está entendendo? Então esse amor está sendo mais frutificado, mais frutificado, mais desenvolvido, mais forjado, justamente em meio a essas dores. É bíblico. Porque senão não teria isso aqui. você não teria a palavra suportar junto com o amor, a palavra esperar junto com o amor, a palavra crer e sofrer junto com a palavra amor. É que o amor para ser aperfeiçoado, o amor para ser frutificado e ser desenvolvido, é nesses momentos ele vai ter, haverá momentos de espera. E é nessa adversidade que esse amor será verdadeiramente testado. aprovado e ele vai ser frutificado. Então para entender isso, isso é tão profundo. A gente começa a olhar com olhos diferentes esse versículo aqui. Porque até então a gente achava tão bonito, que lindo, suporta, crê, espera, bacana, né? Sim, mas aqui está falando que ele não suporta e crê e espera e sofre em tempos de paz e tranquilidade e bonança. Ele suporta, crê, espere e tudo isso em tempos de adversidade, em tempos de dificuldade, de dor, de sofrimento, de amor não correspondido. Momento onde o esposo pega a mala e vai embora de casa. Momento onde há uma quebra na aliança onde há um momento de talvez rompimento de uma aliança. Ali na diversidade esse amor mostra a sua intensidade. Aí você vê como esse amor é forjado, como esse amor é frutificado, como esse amor é forte quando ele sofre, quando ele crê, quando ele espera e quando ele suporta. Então é na diversidade que ele é forjado em nós. Bíblico, está aqui na Bíblia, só você olhar e ler para você entender 1 Coríntios capítulo 13. Que coisa linda! Esse amor não está sendo forjado aqui, sabe, no oba-oba não. Sabe, é nesses momentos que ele está sendo aprimorado, lapidado, frutificado, desenvolvido e brilhando mais do que nunca. No meio de tudo isso que o amor verdadeiro é visto, é percebido, é totalmente palpável, totalmente evidenciado. Não é tremendo isso? Então é a mesma coisa com paciência. Paciência você não adquire em meio a momentos de paciência. É na impaciência que Deus te leva a frutificar a paciência. é em momentos de diversidade, de espera, de dor, de segurança, que Deus está frutificando o caráter, a personalidade, o fruto dele chamado paciência em você. A paz, a mesma coisa. Você não vê paz e sente paz em meio a paz. A paz é mais evidenciada e mais destacada e mais sentida e valorizada quando você está no meio de uma confusão, no meio de uma tempestade e lá você tem paz. Então o fruto é mais percebido e é mais evidenciado nesses contextos. E é lá que eles são forjados em nós e lá que eles brilham mais. Você está entendendo? E é aí onde Deus está querendo trabalhar na tua vida. Em meio a essa dor que você está passando, lembre-se, Deus está fortalecendo o teu amor, forjando o teu amor, está crescendo esse amor. E todos os outros frutos, que a Bíblia chama de o fruto, com sendo um pacote só, porque não pode escolher ter um. Só quero paz, só quero alegria. Não, é todos. E hoje o Espírito Santo está trabalhando e dizendo que pode frutificar mais o amor dele em você. Você que fala, já estou cheio de amor, cheguei já no ápice, já cheguei no mais, no máximo, não chegou não, e nem eu. eu posso amar muito mais os perdidos. Isso quer dizer que eu posso chegar mais perto de Deus, porque quanto mais perto eu chego de Deus, mais eu vou amar as pessoas que Deus ama. Então nós temos que entender que é um fruto sendo desenvolvido. Então não fica triste não. Você pode amar mais e eu também. E não fique aí contente com o que você tem. Busque mais. Busque mais a Deus. Amém? Porque Deus está falando para nós que o desenvolver desse fruto muitas vezes é no meio das adversidades, dos momentos difíceis. por isso que ele fala o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas eu amo o último versículo de 1 Coríntios 13, onde ele coloca o foque, ele coloca no pedestal, ele coloca como primazia o essencial, o primordial, quando ele diz o seguinte, aqui em 1 Coríntios eu vou aqui ler para você. Ele fala assim, agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior, porém, o maior de textos, o maior de todos estes, é o amor. Por isso hoje nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo. e antes de orar, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha sondar o nosso coração. Tem uma passagem no Salmo 139, que era escrito por um homem que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, Davi. E ele fala, sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, coloca a tua luz, sabe, olha para mim, faz aqui um check-up, sonda. vamos pedir para Deus, Espírito Santo, sonda nosso coração. Porque tem espaço aqui, eu falo por mim, Raquel, para amar mais o meu próximo, para amar mais a minha família, para amar, e amor é evidenciado, não é só amor como aquele sentimento, amor quando eu perdoo. O perdão é uma evidência do amor. Aceitação é uma evidência do amor. obediência, rendição, submissão, honra, é evidência desse amor. E que na minha vida possa ter isso, mais honra, mais obediência, mais submissão, mais aceitação, mais perdão, para com as pessoas que me cercam. Amém? isso é desenvolvido em nós, como consequência da presença do Espírito Santo atuando em nós, trabalhando. Ele está frutificando, desenvolvendo o caráter de Cristo. Esse fruto é a personalidade, é o que Deus é, o fruto dele, o caráter dele sendo frutificado em mim. Agora, não é frutificado somente quando você está bem, lendo a Bíblia bem, trabalhando bem, bem nos relacionamentos, bem na igreja. Muitas vezes, esse fruto é desenvolvido em meio às adversidades. Prova disso é o apóstolo Paulo. Quando ele estava com aquele pessoal ali na Galáxia, com os Gálatas, ele estava no meio de um grande desafio, grandes lutas, grande perplexidade, não somente de fora, mas dentro da igreja, muita carnelidade, muita gente complicada ali. E aquele fruto, através da vida dele, de perseguição, de problemas, de lutas, Deus estava trabalhando, forjando na adversidade todo o fruto do Espírito Santo. Todos os nove, que a Bíblia fala de o fruto, porque todos fazem parte de um só. Você não pode escolher um ou outro, é todos, é o pacote. Estavam sendo desenvolvidos na vida de Paulo. E não é num momento de alegria, não é num momento de dificuldades. Por isso ele podia falar com autoridade para aquela igreja sobre aquele fruto, porque ele vivia na vida dele. Foi forjado nele, foi desenvolvido nele. E não em momentos só de muita paz, mas em momentos de falta de paz, de adversidade. eu quero que isso fique bem claro hoje, que o Espírito Santo está falando para mim, para que isso fique claro para nós. Porque esse momento que você está passando agora, pode ser um momento muito especial, que Deus está permitindo na sua vida, e você, nesse momento de dor, que você está achando tudo complicado, é um momento onde Deus está trabalhando algo muito tremendo dentro de você. É um momento onde o Espírito Santo está desenvolvendo algo no teu caráter, frutificando fruto tremendo dentro de você. Deixa Deus agir. Eu lembro quando Deus começou a trabalhar e desenvolver mais um fruto dentro de mim chamado paciência. E não foi um momento gostoso da minha vida, não. Foi um momento de grande dor, de grande afronta, de grande dificuldade, de grande tristeza, de adversidade. lá, Deus me levou para me frutificar, desenvolver em mim o fruto chamado paciência. E Ele falou isso para mim. Você tem pouca paciência. Estou trabalhando, estou frutificando esse fruto. Não é no momento de, oh, que coisa boa, não. Foi muito choro, muita lágrima. Eu dei um pouco de trabalho para Deus, eu creio. Mas Deus começou a trabalhar. não terminou, eu preciso mais ainda. Cada dia está sendo desenvolvido em mim. Você está entendendo? E assim com amor, com alegria, com bondade. A bondade vai sendo desenvolvida em você. A benignidade, a paciência, a fidelidade, o domínio próprio. São todos que fazem parte do fruto do Espírito. Amanhã estaremos falando sobre o segundo fruto. Tá bom? Espero que você tenha estado aqui junto comigo na palavra. E nós vamos agora para um breve intervalo onde nós voltaremos orando com você. Tá bom? Eu vou rapidinho agora para esse intervalo e volto daqui a pouco em oração com você e por você também. Eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim e aí e aí e aí Tchau, tchau.